de volta com o jogo aberto SC pra falar agora com um dos técnicos do campeonato catarinense, Lucas, é, vamos bater um papo agora com o Lucas Isoton que já está aqui conosco ao vivo no no telão, técnico do Concórdia, Lucas, seja muito bem-vindo aqui no jogo aberto SC, boa tarde pra você. Boa tarde, é um prazer tá falando com vocês, divulgando um pouquinho do nosso trabalho, mostrando o Galo do Oeste, pra não só pra comunidade, como pra o Brasil inteiro. Perfeito, professor, me diz uma coisa, é, como é que tu avalia essa pré-temporada aí do Galo do Oeste, o Galo tá pronto, o Concórdia tá pronto pro catarinense? A gente tá ajustando ainda, né? Em função da da copinha do do ano passado, a gente acabou apertando um pouquinho as datas, a gente tá em ajustes, estamos correndo quanto tempo, mas preparado sim pra fazer uma grande competição, frente já na estreia, já frente muito de lá, é um jogo muito difícil, mas a equipe está nos ajustes finais aí pra esse jogo. Lucas, tu é um técnico jovem, porém muito experiente, já passou por diversos clubes, inclusive já treinou o Concórdia como auxiliar e seguiu o trabalho e tá seguindo muito bem. Eu quero saber de ti o seguinte, o Concórdia, esse grupo que tu avalia aí do Concórdia, ele já tá fechado ou tu vê a possibilidade de chegada de mais algum atleta aí pra compor esse time? Não, não. O futebol ele tá sempre aberto, né? Você nunca pode falar que tá fechado. O elenco tá sendo montado, não só pro campeonato catarinense, mas pra toda temporada. O Concórdia tem a Série D na sequência, depois tem a Copa Santa Catarina novamente, então o grupo ele tá sendo modulado pra que suporte toda a temporada que a gente vai vai ter pela frente. Então, estou muito satisfeito com o grupo que a gente tem, mas sempre aberto pra pra novas aquisições. No ano passado, o Concórdia aí beliscou a Copa Santa Catarina, ficou ali pra chegar e aliás, nos últimos dois anos, o Concórdia tem feito um trabalho excelente de ir apresentando um futebol excelente, sempre brigando ali. Eu quero saber na tua avaliação assim, como tu avalia esse campeonato catarinense que tá chegando? O nível dele tá alto? Como é que tu tá vendo esse campeonato? A gente avalia o campeonato como um dos mais difíceis dos últimos tempos. Vai ser um nível muito alto o campeonato catarinense. A Copinha já foi um nível alto em função da vaga da Copa do Brasil, como tinha times grandes de Santa Catarina que acabaram não disputando a Copa do Brasil. Então, a Copinha já foi elevado e a gente imagina que o estadual seja muito mais forte e estamos nos preparando pra competir. Isso eu comentei com o grupo de atletas, falei na primeira entrevista minha aqui com a torcida, né, e colocando que nós vamos competir o máximo possível. O resultado a gente não controla, a gente vai buscar a todo momento. Mas a promessa é que a vai competir muito. Quero aproveitar esse momento que tu tá falando com o povo catarinense, principalmente com os torcedores do Concórdia, né, pra convidá-los a prestigiar mais uma vez nesse ano aí os jogos no Domingos Machado de Lima. Aproveita esse é o teu momento com o torcedor. É, com certeza, né, o torcedor, ele, a gente faz futebol pro torcedor, ele é peça fundamental, ainda mais pelo nosso retrospecto positivo dentro do nosso estádio, agora com o estádio com novas acomodações, com iluminação. Então, o torcedor, ele vai fazer sua parte, eu tenho certeza disso, já convoco de antemão aqui pra nos vim nos prestigiar, nos ajudar com aquela energia positiva, a gente vai fazer uma grande competição, uma grande temporada. Lucas, muito obrigado, uma boa tarde pra você e boa sorte no campeonato catarinense aí com o Concórdia. Boa tarde, muito obrigado, satisfação em estar falando com vocês, divulgando o nosso trabalho e vamos juntos aí fazer uma grande competição. Valeu, um abraço. Ó, e o Campeonato Carioca, hein, 2024 começa hoje na tela da Bandi, Flamengo e Aldax no Rio farão a estreia hoje às 9h20 da noite, ao vivo, aqui na tela da Bandi. E eu vou saindo, tá, gente, porque a Graziane e o Biali tá chegando agora com as informações do Estado, como é que isso acontece? Beijo, até amanhã, tchau. Upd screwed chapter 1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí